Uou! Bem-vindos assistidores e assistidoras do canal Vozinho Games e Trago. É aquele que é demais. Para hoje, faz muito tempo que eu não gravo ataques na guerra. Faz um bom tempinho, não é mesmo? Sendo que deste ponto, hoje vamos fazer a prática do mesmo. Aqui estamos jogando contra... não sei pronunciar esse nome. É... russos ou ucranianos com a bandeira do Panamá, seria isso? Guatemala? E algum país caribim. Partindo disto, vamos aqui agredir algum inimigo ainda. Resta um, vamos ver aqui os tanques. Bera, 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 freia, bera, freia, bera, bera, bera. Está bem, está bem, pouco variado aqui. Para escolher uma defesa para atacar. Sempre interessante observar os pontos fracos. Aqui, como nessa, podemos observar que não consta, visto que são heróis excelentes de extrema qualidade. Mas temos que se adentrar no detalhe que temos uma cor repetida. Partindo disto, vamos efetuar um ataque aqui de combinação. Não sou muito fã de utilizar o famigerado 4-1. Mas, repito, mas, com a presença de dois heróis verdes, vai ser aqui efetuado um 4-1 cremosinho, com cobertura de flocos de coco. Cadê o meu presaldex? Aquele que seduz um rigardópolis. Aqui está. Minha tropa mais elevada vai para a Mitsoka. A tropa... Essa aqui de dano vai na... Na Marjaníssimas. Deixa eu ver se ficou bom. Ficou delícia. Crocante bem molhadinho. Partiu! Primeiro ataque está muito comum, muito difundido, a utilização de beras e freias. Heróis aí que colocam minions para se defender. Mas tu tens que estar te atentando à peculiaridade dos heróis. E o que acontece quando eles vão a óbito? Eles acabam por roubar um pouquinho de SP do teu herói. O que é preocupante. Então, nessa contextualização aí, tem que estar observando que é interessante. Podia fazer o diamante, mas eu vou ficar agredindo involuntariamente o Finlay e a coisinha ali. Coisas essas que eu não quero, então eu vou jogar aqui na seguridade. Tem que estar observando o momento certo de derrotar o inimigo ali, o bônus do Reino de Vanaheim. Quando o herói é morto, é 5% de mana aqui que ele consome. Gostei dos bonecrinhos. Observe isso aí com carinho. Senão tu pode estar botando fora o teu ataque. Veja bem, coisa essa aqui tu não quer. Enquanto isso, pode usar aí de muleta o inimigo para procurar tuas pedras. Aqui, acho que ele vai agora. Não ficou por uma deitinha. Olha o que aconteceu. Muito cuidado na castação neste momento. Porque o seguinte... Olha a life do bicho ali. 55. A partir do dia, se eu vou castar... Minha marjana lá no canto para eu me certificar que eu não vá matar agora... O bendito bicho é esse aí. Agora sim, se ela vir a morrer, não vai ter uma alteração tão forte na minha gameplay. Aterrou bastante aqui. Fazer assim para pegar uma pedrinha lá no fine que eu estou de Mitsuko ligado. Olha lá, quebrou um SPzinho do meu rigardzaço. Seguindo o carregamento, porque eu vou ter que limpar a... Frig do cara. Bater com calor e emoção. Fazer a limpeza. Ativar um heal aqui. Bendrigo do laço. Deixa eu ver. Eu posso estourar? Não. Vai muita pedra no Drake Tongue. Vou me fazer de leitão vesgo por um turno. Aí, meu Deus, não foi o suficiente para ele ativar. Tá, de bueno-se. Mas que belo lindo e cheiroso. Vou ter que dar essa esperadinha, porque eu estou com o rigard que cura por splash. Vamos deixar ele curar mais um pouco. Agora o Drake vai vir. Tranquilamente. Procurando nossas pedras. Fazer o carregamento, fazer o castamento. Vamos conduzir já essa partida para a vitória. Está se prolongando mais do que o necessário. Quer fugir, foge. Vem no milho. Pô, eu cliquei no bicho. O bicho não castou, hein. Melhor vai neste aqui. Aqui, catando nossas últimas pedras para fazer a primeira vitória do ataque na guerra. Como o mozinho fazia horas que eu não gravava os ataques da guerra, né. Isso é devido principalmente ao fator predominante que fez isso ocorrer. É a forte presença de preguiça no corpo, né. Forte presença de preguiça. E evitando que eu faça o gravamento dos ataques. Vamos procurar mais uma... Mais uma defesa para efetuar ataque. Aqui com coisa, ali com outra coisa. Aqui dois vermelhos, interessante. Dois vermelhos, interessante. Vamos dar uma esmolhada. Aqui com herói ruim presente. Também interessante. Sempre para fazer selecionamento da defesa que tu vai efetuar o ataque. Sempre procura o ponto fraco. Que possa estar presente aqui, ó. Tem dois vermelhos, mas perceba. Tem três ninjas, hein. Três ninjas. Isso aqui vai aumentar muito o passivo aqui da família. Que é esquivar nas pedras lá. E esquiva nas pedras também. Interessante tu observar. Mas, como a gente não come mel, mas cabelha. Vamos enfiar-lhe aqui o box tailandês desse cara aqui mesmo. Esses dois vermelhos presentes me atraiu novamente para a utilização de um 4-1 bem cremosinho. Assim que sendo, vamos posicionar os nossos bonecos. Vai ter que vir de regarde de novo aqui na 1, né. Aliás, na 5. Pode ser este aqui. Vamos dar uma conferida nas tropas. Está exatamente como eu gosto. Já selecionei os heróis na ordem que as tropas já fiquem em posses. Para não precisar ficar efeturando as trocas. Assim sendo partiu para o embate. Lá vai, mozinho, cruzando a ponte com emoção. Novamente na sua televisão. É bom demais. Canal Mozinho Games. E traga o debate sobre empires. Bem molhadinho. É claro. É que já vem umas pedras bem misturadas. Vamos ir subindo. Subindo, procurando as nossas azuis. Aqui vamos usar de muleta a bela do cara. Para procurar nossos tijolinhos. Muita cama, muita maestria. Deixa eu ver se dá para eu puxar daqui. Dá para eu puxar de lá. Eu queria enfiar ele aqui. Vamos armar um diamante azul. Vamos sim, como não. Aí está. Estouramos ele, será? Vamos, vamos. Tem que correr. Porque eu já vou começar a apanhar. Já vou começar a levar. Isso. Obrigado, fera, por não ter morrido. Aliás, Bera. Se ela morre, ia cagacear todo o meu troço. Mas assim. Todo o meu troço. Como nunca, Dan, tês visto aqui. Muito cuidado. Muito cuidado. Se eu matar a Bera. Vai cagar o meu ataque. Fortemente. Vou desperdiçar um dos hits da freia? Vou. Vou desperdiçar um dos hits do coelho? Também vou. E aí. Entro aqui com a... O que é o nome daquele dia? Cristales. Cristales ali. Ele já está carregado. Ele vai castar. Mas eu vou aproveitar. Não preciso. Eu estou com... Eu tenho que limpar essa floresta amazônica que virou minhas pedras. Com muita sabedoria. Botar um rigarde no ar aqui para forçar o carregamento rápido. Muita pedra azul, tá? Aliás, a verde está bom hoje, hein? Está na promoção. Tentar casar no azulzinho aqui. Ai, ai, ai. Então toma bastante pedra. Bastante, muita. Realmente, muita. Vamos ver se o ninja vem ou se ele vai esperar. Veio. Belo cast. Sem sombra de dúvida, um belo cast. Mas o meu é melhor. Bem molhadinho. Vai chupando essa manga que é de menta. Está aí mais uma grande vitória. Uma grande vitória. Procurando mais um inimiguinho para efetuar um ataque dotado de muita violência. Aqui temos o bicho novo. Esse aqui, cara de bunda. Ah, Korog. Ele tem muitos braços. Ele tem muitos dentes. Ele é bem bonitinho. É o modelo do Empires. Com muita sedução aqui. Tem uma defesa fraquinha aqui, ó. O João Inútil francês. É bom que eu falo bastante mal do herói. Vou lá e ele me quebra a pau, né? Temos aqui a Cujinha Francesa. Essa aqui é perigosa. Essa aqui, igualmente, praticamente igual. É perigosa. Essa aqui já é bem mais fraquinha. E essa aqui é sensual. Essa aqui, gente. Aquela ali é quente. Vamos chegar colante no... Com o GF. O que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer, vamos fazer. Vamos olhar os heróis primeiro. GF, tá? No GF nós vamos fazer um carry. Isso mesmo. Isso mesmo nós vamos fazer. Nós vamos chegar ali ao Friquíssimas. Ainda declara e cita. E guardópolis. Vamos fazer um mini control de... Gormek. Claro que na versão... Trajes. Equipa, meu guri. Muito obrigado. Você é muito gentil. Sem sobra de dúvidas. E ainda... Parto para a ignorância ou não? Vamos dar uma observada novamente. Não, não dá para eu partir para a ignorância com tanta emoção assim. Não dá para eu partir para a ignorância com tanta emoção assim. Vamos botar aqui de cantinho... Um. Um. Cadê ele? Cadê ele? Prisão das... É o herói que seduz. De dia falta água e de noite falta luz. Pegue aqui uma tropa de mana. Que é muito boa para a Leia Crocante. Bem goleadinha e partiu. Essa minha comp aqui visa... Embromar. Amorcegar o jogo. Para... Obter a vitória por meio da skill da Alphic. Que é para lá de Crocantes. Desse modo... Vamos jogar... O nosso Empires. É ou não é verdade? É ou não é muito bom? É ou não é suculento? Já ativou a primeira vez. Ele está na ativação. Ele está colante. Ele está brutal. Vamos puxar aqui um verdezinho. Com o B azul. Bela combada. Vamos de novo. Novamente. Mais do que de novo. E novamente. Seguindo aqui na jogabilidade. Tomei o JFs. Vou botar aqui para perceber o bônus de... O bônus de dano bônusístico. Vou tomar bastante catuques de... Minionzinhos. 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 O coelho se entrar eu chupo. Então vou estourar aqui assim. Vamos evitar que pedras acertem. Vou me curar com um gormek fazer o Minion Control. Crocante, 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 crocante. Sentindo uma falta mais presente de pedras na minha cor, hein? Vou seguir na agressão. Vou ter que fazer quatro. Não vou me escapar de tomar um cacetaço do coelho do cara. Belo. Lindo. E cheiroso. Ardido. Pega eles, Alfre. Muito bem. Seguindo na jogabilidade. Será que eu levo a beira aqui assim? Resistiu. Obrigado, Giafrancês. Você é muito gentil. Sem sombra de dúvidas. Problema que meus readers se foram ser a óbitos. Preocupante. Vamos seguir na jogabilidade. Eu teria que ter pedras minhas subindo e não estou percebendo. Ganhei até um tornado grátis. Vamos forçar a mortandade dos caras aí. Vamos ver quem que o Kingston vai pegar. Vai do gormek. Safadinho. Não. Aí faltou. Faltou uma sorte um pouco mais elevada. Principalmente com o meu presaldex. Tenho que efetuar a limpeza. Falhamos aqui nesse ataque. Veja bem. Deste modo. Vamos aqui fazer a limpeza. Vamos botar aqui uns bichos aqui. Pode ser tu. Pode ser ainda tu. Botar uns sniper. Atirar umas pedras. E matar o cara. E o X vai fazer o mana control. Tu vai fazer o suporte. Gas. Depois eu vou ficar com três ataques ainda restantes. Para a efetuação dos hits violentos. Aqui. 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 E? Pega eles. Liu-xíssimas. Tem pra isso. E pra esse bicho. Pecado. Um turninho a mais naquele meu presaldex. Tinha dado um very good. Vamos ver aqui o que temos para efetuar uma violência. Prará, prará, prará. Não sei que cores ainda me restam para atacar. É claro. Temos o glorioso Abrelo. Quem que eu posso meter um Abrelo? Um Abrelo. Aqui. E vamos ruxar. Aquela. Esquivadora ali. Cade lenda e trajes. Cade lenda e trajes. Muito bem. Muito bem. Mais do que bem. Mais do que lindo. Assim. Nós vamos partir assim. E nós vamos desarmar eles aqui. No Merendor. Onde está? Onde está? Aqui. Confira que time coeso. Confira a crocância. E ainda o nível elevado de sensualidade presente na composição. Deste modo, vamos partir para o embate. Bastante combo. Dá para fazer. Vou fazer o primeiro aqui para combar a amarela ali embaixo. Vamos. E agora? Vou puxar aqui mais um combinho que eu entro de uma loz. Mataram agora? Não mataram agora? Mataram agora? Eu vou ficar com quase que pedra nenhuma. E pode azedar o pé do meu frango. Mas a história não fala dos colares. Logo em seguida os meus estão bem próximos do carregamento. Para lá de crocante. Vamos seguir aqui. Vamos telefonar o Verdezinho. Nine. Vamos. Tem que fazer esse diamante então. E começar na limpeza. Belo ataque. Ficou com a defesa debufadinha. Tu não vai esquivar hoje. Acesso negado. Vou ter que me curar. Como eu gastei a limpeza da Vivica. Eu vou carimbar uma loz ali para ele não debufar minha defesa. Que a Jeff John já está a caminho. Deste modo. Vamos articular um diamante. Ainda não. Ainda não. Não adianta não. Tem minhas pedras na minha cor. Tem que fazer limpeza. Fazer o que? Fazer o que? É triste? É. É lamentável? Também é. Mas. Pô. Bateu com emoção. Belos snipers. Sem sombra de dúvida. Belos snipers. Sniperaram com violência. Mais snipers violentes. Eu também tenho. É ou não é bom? Vai tomando. Aqui vamos conduzir o magninho do cara. Carregou massa. Vai tomar as pedrinhas verdes com calor. É bom são. Se não matar a Friggy. Acho que ele morreu. Se ele matar. Acho que morreu também nesse. Nesse dragãozinho aqui. Resistente. Está aí uma vitória crocante e emocionante. Conduzindo. Finalmente o nosso último e derradeiro ataque. Para efetuar nessa guerra suculenta. Que a gente tem para fazer. Como a pontuação está próxima. Eu não quero deixar mais sujeira aqui nesse certame. E eu já estou com quase que ninguém para utilizar. Não, não. Não está tão ruim assim. Não está tão ruim assim. Eu posso partir com violência nesse cara aqui. É que só tem herói bom nessa composição. Tem tropa 30 também. Não. Tem tropa 29. Mas acho que essa guerra aqui. Tem que forçar tanga. Tem que forçar tanga. Vamos forçar a barrinha. É Bera, né? É Bera, né? Então minha delira já não vai dar para participar do certame. Porque Bera evita que eu bote Minions. Uma da principal coisa que a coisa faz é botar Minions. Então, deste modo, não vai adiantar eu botar Minions. Porque o que eu vou fazer com Minions? Mas eu vou aqui... A pergunta é quem vai suportar essa minha equipe crocante? Quem faria tal papel? Seria a delira. Mas será que eu levo e compro? Não, vai ser aqui o porco. Vou observar essas tropas. Bem observado. Vou optar por deixar a tropa 27 no Ureal aqui. Bem crocantezinho. Vamos partir para o derradeiro embate. Que Deus nos ajude. Osinho, Carnuro e Rufio. Não limpem. Muito bem. Então vamos partir para... Porra, no derradeiro ataque me vem umas pedras torta dessas. Umas pedras torta dessas. Como é que eu vou partir para a Ignorância aqui? E o amarelo não vai jogar. Vamos combar então. Vou combar aqui, vou combar lá. Combar aqui, combar colar. Que assim sobe o amarelo. Aí já ia ser pedido demais. Deixa eu ver aqui. Puxo o meu amarelo para cima. Deixa eu ver. Acho que sim. Acho que sim. Mas o que é isso? Vira bundinha para mim. Vira Batman. Mas o que é isso? E não precisa... Deu, deu. Para, para, para. Para com isso. Para com essa ignorância. Agora eu fiquei com a defesa de bufada. Se a coelha entra, ela me arrebenta. Mas assim... Uma pedrinha amarela para o Odin. Uma pedrinha amarela para o Odin. Meu galo. Mas eu vou ter que ativar ele igual para... Deixa eu ver. A velocidade humana também é por pedra. Só deixa eu ver. Puts. Também é. Também é. Mas ficou apertado o meu orçamento. Eu vou ter que ir para cima do coisa. Se eu esperar e subir mais pedra... Vai entrar os magrão. E os magrão são bravos. Os magrão estão com troca para 30. Eu estou com a defesa de bufades. Debufades quantos por cento? 30. Debufades 30. 30. Azeite. Vamos tentar ir em quem está com menos vida nos caras. Já que o meu dano vai ser meio cagado. O meu oréu está com um pouco em problema. Toma 109 de dano aí. Vamos tentar juntar a coelhinha do cara. Pô, coelhinha do cara. Quanto de life tu ficou nesse corpinho? 7,7. 77, patinete. Abre as... Parar de cantar essas musiquinhas de baixo palão aí. Eu vou combar aqui para mandar um vermelho na coelhinha. Ver se é o suficiente. Lindo. Foi lindo. Doeu. Não cegou, minha Jeff John Jones. Eu vou tentar com essas pedras vermelhas levar o nosso Drake Tongue. Está uma choradeira. Agora eu vou me defender no Minion. No periquito. Vai levando o periquitinho. Pedra amarela eu não tenho mais. Vou jogar para cá, né, cara? Tenho que jogar para cá. Eu não vou cutucar aqueles caras brabíssimos que o louco tem ali. Jogar para cá. Vou juntando minhas vermelhinhas. Deixando elas próximas. Bom. Caiu. Caiu o debuff de defesa da Fregolina. Comba aí. Comba aí. Me ajuda. Me ajuda. Tenho mais um turno. Vou tentar telefonar. Ó. Ó. Aqui assim. Que eu já como outra. E minha Jeff John Jones já fica no tiro. Bateu. A Freg tem chance de esquivar. Vamos evitar e não desperdiçar um... Um cacetaço. E aí ficou tranquilo. Vamos meter no periquito. Está aí. Espero que tenham apreciado. Ataques na guerra com o Mozinho. Uma pena que aquele presa audaz demorou um turninho a mais para entrar. E... Toma a cotovelada aqui. Não esquive. Por favor. Para ficar bonito. Muito obrigado. Uma pena. Faltou. E um ataque. Mas espero que tenham apreciado. Se assistiu até este momento este vídeo. É porque apreciou. Então não deixe de prestigiar o canal Mozinho Games. E trago. Deixando um joinha. Um comentário bonito. E inscreve-se no canal. Se não for inscrito. Não quero comprar nada. Porque eu fui. Fui.